o JJ Talk para quem não sabe a iniciativa do João Tira junto com o Chiac ó vamos que vamos 2 horas e 10 esquerda que a gente cortou porque senão a gente ia falar o jogo curteu o cabelinho foi bonitinho você viu me arrumei nossa tava um frio maluco não sei como o plano passou por esse dia tava frio mano e de lá a gente ainda foi para ir rapaz é mob 57 aí o bagulho fica louco eu tô com 291 de acerto eu vou colocar 292 o bauer 242 de acerto free to play sem tá acendido tá bom oxe só porque eu comprei a conta eu não sou que o play ou é lógico que não você comprou a conta por o play ele cria a conta e vai o pano no trancos e barrancos maluco comprar só o parte que já te deixa sempre o play deixa por exemplo eu tô free to play eu não sou mas eu estou eu comprei só o que eu faço XP não perma e nada faz tempo que eu não cacho nada ai minta eu cachei o bagulho t2 né comprei uns papira aí né eu queria gastar mano mas eu sei que se você gastar é mais fácil você comprar um boneco ele vai esperar um double lendas alguma coisa com lendário eu ficar caçando sei lá se eu tivesse um lendário eu cachava por exemplo tivesse armado a pet não eu sou charlotte pra caramba tem que pegar mas não tem da boa o dedo sim que é esse da bola esse escudo espada aí tem que pegar aí da média terapia sairei cirófis sei lá saró ele tem arma lendária não precisa arrumar esse boneco já tinha eu nunca tinha visto ele não eu vi que eu até comentei com os meninos aqui a gente pensou que era boneco novo né acho que foi a sagem alguém comentou foi um boneco novo eu gosto de espada escudo tem que ser espada escudo ou espadão se eu tivesse um espada escudo que ele não errasse puxa nossa eu acho que os cara ia me matar o tempo todo né 140k ai forte eu vou gastar 21 pergaminhos para fazer esse poder parece que não tem baratinho não tem nada tem que fazer aqui é ficar comprando essas paradas que a gente acaba não comprando comprar sem dó vai chegar o momento que a gente vai fazer muito ouro né cara falou que eu era bingola ontem amor eu vi aí você matou o cara eu falei eu vou mandar 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 um salve Marcelo agora vai passar o bingão vai começar a matar os três eles eles estão se aproveitando o dedo que eu tô com o boneco binguinho aí eles vem bota pressão me mata sai faz uma graça e na hora que eu pegar um boneco mesmo eles não aparecem mais em nada é igual quando eu tô no WL você vê o outro cara que vê o grandão no WL eu bazuquei aí dá manda agora virou um monstro ele tá muito forte aqui cara quase pode ser de status puxando 400 status mudou de classe ele foi pela passiva de quando acende sei lá porque que ele fez isso não entendi não aí ele acabou mudando aí né ele trocou de espadão para mano ele tava muito forte muito forte eu tava moendo na porrada vários cara deles lá pô cara grandão deles vinha queria se crescer fi mas já estourava maluco melhor o barulhinho do trem lá agora ele tá com o cracudo ele tá jogando para caramba hoje se der de noite eu logo lá vou apertar para ele se dá para logar lá mas esse aqui tá baratinho até pegar essa defesa em fazer um negócio aqui eu vou deixar o outro lado né com mais forte vou tentar mudar isso aqui menos um de defesa né ó um de defesa e quatro resistência contra dano duplo e bem na hora que acabou o negócio tão grandão hein coisa linda agora a gente tem a arma problema da arma acho que tem pouco aqui esse tem mais algum nada a ver olha eu tô com o bagulho equipado errado esse aqui dá nossa esse aqui dá certo e eu não tenho acerto nele hein essa bolinha aqui aqui não crafta né problema é esse né que esse pergaminho aqui não dá para captar não dá para comprar nem no marketing né nossa mais custa 50 uma tentativa a meio cara as coisas não tá não mano papiro subiu para sempre tanto né entre dois eu queria comprar esse escuro mas é subir um de algum de acerto mas me dá cinco de redução de dano né aí você que era bom comprar mesmo vania tá mais caro nossa eu ainda tô usando o verde aí que o problema é que aqui eu não faço me 3 136 o papiro traque aí tem mais que acho que aqui deve ter né galerinha trazendo aqui para vocês webshop do night close e tem os pacotes com o melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto ah com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem o link do sport dele galera do mira já conhece